Olá! Essa sequência de vídeos é sobre os Dream Killers, ou seja, aquelas crenças limitantes que ficam na sua cabeça e que te impedem de viver intensamente o seu sonho. E para começar, hoje vamos falar sobre o medo do fracasso e como que você pode fazer para superá-lo. Olá! Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de Dublin, aqui no Temple Bar, que é uma região maneiríssima com os melhores pubs da cidade e resolvi fazer esse vídeo rapidinho para contar sobre como você pode superar uma das maiores crenças limitantes que é o medo do fracasso. Muitas pessoas ficam paralisadas e não conseguem nem dar o passo inicial na sua jornada por medo do fracasso e isso é muito comum e eu entendo, eu já vivi isso, mas só que a partir do momento que você passa a ressignificar o fracasso como uma etapa necessária do seu desenvolvimento, uma etapa necessária na sua jornada de aprendizado, isso muda completamente. Pense no fracasso como um sistema de feedback que vai te levar ao sucesso, ou seja, a cada tropeço na jornada você vai aprendendo, você vai se fortalecendo e dessa forma você vai ganhando mais experiência para atingir o objetivo que você quer na sua vida. não foque apenas no curto prazo, porque a dor ali do erro no curto prazo pode ser grande, mas se você der um passo para trás e tentar olhar a jornada como um todo, com uma visão mais de longo prazo, você vai ver que isso vai ser super necessário para tudo que você for conquistando e criando na sua vida, porque é etapa após etapa, aprendizado após aprendizado que você vai construindo tudo que você quer conquistar. E quanto mais clareza você tiver da sua arte, do seu propósito, daquilo que realmente faz seus olhos brilharem, você vai entender que o fracasso é realmente apenas uma etapa e você vai conseguir ter muito mais persistência e resiliência para seguir em frente toda vez que acontecer um problema e dessa forma se aproximar cada vez mais daquele objetivo e do resultado esperado que você quer para a sua vida. E lembre-se que a cada tropeço você vai se tornar mais forte e ganhar mais experiência para seguir em frente. E não importa quantas vezes você caia no caminho, mas sim como que você se levantará após cada uma dessas quedas. É isso aí, primeiro DreamKiller, medo do fracasso. Espero que você tenha gostado, eu vou fazer vários outros vídeos nessa sequência aqui, então é só se inscrever no canal para não perder nenhum. Se curtiu, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar aqui em um dos links e lá a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre algumas dessas crenças que hoje te impedem de seguir em frente e dessa forma você pode viver uma vida com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Música 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 Música